Participação agora no Cidade Verde Esporte dele, do nosso comentarista Dídimo de Castro. Boa tarde, Dídimo. Boa tarde, Herbete Henrique, torcida Piauiense. Triunfo de categoria do 4 de julho de Piripiri, marcando 4 a 0 no Paragominas, sábado à tarde. Um placar que não deixa nenhuma dúvida, foi goleada e o resultado levou o time colorado à liderança do seu grupo na Série D do Campeonato Brasileiro. Agora é peitar o Motoclube, é enfrentar o Motoclube, o Robro Negro Maranhense, em jogo sábado que vem em São Luís do Maranhão. Aqui em Teresina, o resultado não foi bom. Altos precisava vencer e não venceu. Ficou no empate de 2 a 2, apesar de termos os artilheiros voltando a marcar. Betinho e Manuel. Mas não deu, ficou mesmo em 2 tentos a 2 e esse placar tirou 2 pontos da equipe piauiense que permanece fora do G4 na 6ª posição. Mas não é entregar os pontos não, tem muito futebol pela frente. É buscar a reabilitação logo na 6ª-feira, quando o campeão do Piauí estará em volta redonda no interior do estado do Rio de Janeiro, enfrentando a equipe local do Volta Redonda. É evidente que um jogo complicado, porque o time do Voltaço também está na luta por uma classificação.